E aí beleza família palestrina? Salve salve rapaziada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu já estou chegando trazendo as últimas novidades da academia de futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês poderem ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Beleza? Então bora lá conferir as novidades do vídeo de hoje. Rapaziada, dirigente do Fluminense dribla a pandemia e tem interesse em atleta que é esquecido por Luxemburgo e o Palmeiras dá condições para um empréstimo. É isso mesmo. O Fluminense, como todos os outros clubes da Série A, inclusive o Palmeiras, segue mapeando o mercado nacional para reforçar o seu elenco. E o clube do Rio de Janeiro estuda levar um integrante do plantel de Vanderlei Luxemburgo. O desafio para a concretização do negócio é chegar a um consenso sobre as bases salariais do atleta. Antes da paralisação do futebol por conta do novo coronavírus, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, tinha algumas negociações em andamento, como por exemplo, Daniel Munhoz, do Atlético Nacional da Colômbia. Mas na contramão disso, Anderson Barros também tratava de negociações visando saídas da academia de futebol. O meia Alejandro Guerra ainda não tem clube definido para a temporada, mas é certo que não será utilizado por Vanderlei Luxemburgo. Quem está no plantel de Luxemburgo, mas anda esquecido pelo professor, é Emerson Santos. O zagueiro é atualmente a quinta opção de um setor que conta com os titulares Gustavo Gomes e Felipe Melo, além dos suplentes Vitor Hugo e Luan. Com o contrato até 2022, Emerson Santos já foi emprestado duas vezes desde que chegou ao clube há dois anos. Na temporada passada, por exemplo, defendeu as cores do Internacional, onde ganhou moral com o então técnico Odair Helma, que hoje é comandante do Fluminense e que continua querendo contar com o defensor. Sem espaço no Palmeiras, antes da paralisação, o Fluminense teria sinalizado a opção de ter o jogador por empréstimo, segundo apurações da reportagem. O interesse do Fluminense em Emerson Santos vem desde janeiro, quando o próprio presidente Mário Bittencourt elogiou o zagueiro de apenas 25 anos. Na época, o defensor poderia ser uma alternativa para a possível saída de Digão, que posteriormente rescindiu qualquer ligação com o Cruzeiro e renovou com o Fluminense. A tendência é que as conversas entre o Palmeiras e o Fluminense voltem a acontecer no retorno das competições, ou pouco antes. A reportagem também informa que a expectativa do lado alviverde é de que o clube carioca arque com os salários de forma integral do atleta, enquanto que o Fluminense deseja dividir os vencimentos do jogador até o final da temporada. Estima-se que Emerson Santos ganhe cerca de 150 mil mensais. E aí, rapaziada? Onde vocês acham que Emerson Santos vai ter mais chance de brilhar em 2020? Já deixem a opinião de vocês aí nos comentários do vídeo, beleza? Bom, rapaziada, já continuando o vídeo, o futebol brasileiro está paralisado pela pandemia do novo coronavírus e os clubes ainda não aguardam um posicionamento oficial da CBF e das federações locais sobre uma data para o retorno das atividades. Todas as equipes da Série A deram férias para todo o elenco e para a comissão técnica até o dia 20 de abril, mas com a possibilidade de prorrogar o confinamento por mais 10 dias. O Ministério da Saúde confirmou até nesta sexta-feira, dia 10, mais 116 mortes pela Covid-19, totalizando um número de 1.056 em todo o território brasileiro, em 24 dias. Pela urgência da situação, as entidades ainda pregam a segurança da população, o que atrapalha, obviamente, o planejamento dos clubes. Entretanto, a parada é, de certa forma, um tempinho a mais para os dirigentes se sentarem e arrumarem a casa. É claro que, neste momento, a ação de praticamente todos os times é de economizar as finanças, mas, no entanto, a janela de transferências está próxima. Muito provavelmente, a FIFA vai estender o prazo por conta do período sem jogos. Mas há atletas no mercado que estão dando sopa em busca de novos ares, uns que o contrato está expirando, outros assustados com a pandemia ou querendo retornar ao país antes da hora. Dessa maneira, a nossa reportagem reuniu seis atletas que poderiam pintar como reforço no Palmeiras. São atletas que podem se enquadrar na realidade do país. Então, o Meia Willian, hoje no Chelsea, mas que disse que pretende ficar na Europa, e Cavani, em final de contrato com o PSG, nós deixamos separados desta lista. Mas, com certeza, o Palmeiras não ficaria sem qualidade se optasse por algum desses jogadores no mercado. O primeiro é o Meia Carlos Eduardo. O Meia ficou conhecido ao torcedor brasileiro na última edição do Mundial de Clubes da FIFA, em que o seu time, o Al-Ilau, da Arábia Saudita, enfrentou o Flamengo e a qualidade do brasileiro de 30 anos, chamou a atenção de clubes da Ásia e também do Brasil. O Grêmio formalizou uma proposta pelo jogador, mas o armador recusou. Em fevereiro, seu empresário disse que Carlos deve continuar no futebol árabe, mas se tiver uma proposta tentadora, podemos ter um brasileiro repatriado em julho. O segundo nome desta lista é o atacante Scoco. O River Plate da Argentina já está de olho em Higuaín das Juventus, para repor a possível saída de Inácio Scoco. A imprensa argentina já fala na dispensa do atacante, que tem vínculo até junho no Monumental de Nunes. Para quem não se lembra, Inácio Scoco, camisa 32 do River Plate, ficou marcado por marcar 5 gols na goleada por 8 a 0, sobre o Jorge Wilsterman na Libertadores de 2018. Além do atleta de 34 anos, o terceiro nome da lista também é do River Plate. O atacante Lucas Prato é outro que também deve mudar de clube no segundo semestre, e os clubes brasileiros podem aproveitar a oportunidade. O quarto nome é o do volante Souza, cria da base do Vasco. Souza está em ação na Arábia Saudita e o seu contrato com o Al-Ali termina daqui a um ano. Mas o volante de 31 anos anda tentando cavar espaço em algum clube do futebol brasileiro. Com a pandemia da Covid-19, o camisa 6 pode teimar e retornar ao seu país antes da hora. Além do clube de São Genuário, ele defendeu o São Paulo e também o Grêmio. Já que o Verdão está tentando contratar o Gregório do Bahia, o que vocês acham do nome de Souza no lugar? Já deixem a sua opinião aí nos comentários do vídeo. Já o quinto nome desta lista é o do Meia Rafael. O maestro do Borussia está em sua sétima temporada pelo clube. Em julho, provavelmente, o Meia, que está com 35 anos, pode retornar ao Brasil para finalmente jogar por algum clube do seu país, uma vez que ele saiu muito cedo para a Europa. E o sexto e último nome da lista é o lateral-direito Mariano. O Alá está em final de contrato no Galatasaray da Turquia e voltou a dizer em entrevista ao All Sports nesta sexta-feira que vai retornar ao Brasil após junho. Fluminense, Palmeiras, Internacional e mais recentemente o Atlético Mineiro também está interessado na aquisição de Mariano. E aí rapaziada, algum desses nomes citados? Vocês acham que se encaixariam no Palmeiras? Lembrando que todos esses nomes que foram citados poderia chegar sem custos. Deixem então aí a opinião de vocês nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, palestrinos, então eu já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então quem ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro em tudo que acontece nos bastidores alviverdes. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, beleza? E também não se esqueça de já deixar o seu like embaixo do vídeo, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal e nos ajuda demais, além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as informações do palestra para vocês. Valeu? Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.